Mike? Ei, nego rei! Preguiça medonha, né? Dá nem pra levantar, né? Tá bom, parar de falar com você. Só o rabo. Ei, nego rei! É o Mike. O rabanildo, né? Preguiça medonha, né? Tá bom, vai dormir. Dorme. É o Mike. Mike? Preguicinha. Nego rei! É muita preguiça do nego. Tá bom, para o rabo. Dorme. Mikezinho! É o Mike rei! Mikeinho! Nego! Nego rei! Tá bom, vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. Dorme. É o Mike. Tá bom! Mike, véi! Vai!